Uma ótima tarde torcedor, tá começando hein meu povo, é mais um jogo aberto pra todo Rio Grande do Norte e também pra Lagoas. E já temos dois campeões estaduais, o BCzão do Povão, o mais querido da Frasqueira, conquistou seu 57º título meu povo. São 57 títulos do ABC Futebol Clube, do BCzão do Povão no Campeonato Potiguar. A gente repercute tudo isso aqui no jogo aberto com entrevista exclusiva, falando e analisando aí o ABC nessa partida de ontem. Além disso, o América mesmo derrotado, ele conquistou aí acesso à Copa do Brasil e além disso uma vaga na pré-Copa do Nordeste. Tem calendário, Mecão, com este resultado mês de derrota na vice-liderança do Campeonato Potiguar. E a gente também analisa o América de ontem com muitas mudanças do Leandro Senna. Calma, vamos analisar porque final de semana tem Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, o CRB das Alagoas, o Galo Alagoano, é campeão alagoano. Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Eita nóis, programa movimentado, hein? É quinta-feira, quase sexta, já sinta o cheirinho do colarinho, Malik Nadive. Não, não, não dá não, Luiz. Não dá não. Boa tarde, Luiz. Oh, é saco. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, você que tá em casa. Parabéns, torcedor Alvinegro. Jogou muito o ABC ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho. Um jogo, um adversário que fez juiz a ser clássico e essa sequência toda, a América, apesar de modificada, a gente vai comentar daqui a pouco. Parabéns, torcedor Alvinegro. Parabéns, diretoria Alvinegra, que tá inclusive comemorando agora, já que ontem não teve festa. O ABC já vai viajar pra esteja da Série C, tá tendo um almoço, inclusive, com a delegação. Por isso que não tem treinador, não tem jogador aqui. Parabéns ao CRB. Vejam a história de superação, vou chamar superação do CRB, no campeonato alagoano. Não vinha também alguns tropeços. A gente sempre trazia Marcelo Cabo aqui, a palavra dele e tal. Conquistou o título campeão alagoano. E Luiz, você tá certo, já adiantando aqui. Leandro Senna, que merece todos os elogios. Deu um padrão à América, mas um padrão que ele quebrou ontem. Daqui a pouco a gente fala mais. É, justamente, vamos falar já já sobre isso, mas a gente foca no título do ABC, né? O ABC que alcança aí o seu 57º título do campeonato futebol. Voltando ao colarinho. Voltando ao colarinho. Voltando ao... Fala embaixo. Tá com dor de cabeça? Fala embaixo. Quer ver? É, tem que falar bem baixinho hoje. Então, vou falar baixo pra você. Ó, o ABC que conquistou o seu 57º título. O ABC que, no livro dos recordes, nos Guinness Book, é aí o maior campeão do mundo. E conquistou mais um título ontem no estádio Frasqueirão. Vamos agora focar o ABC Futebol Clube antes de trazer a reportagem da Ana Carla Martins. Uma festa maravilhosa. Mais de 15 mil torcedores alvinegros no estádio Frasqueirão. Hoje eu tô interrompendo demais. Mas é porque o oficial era 15. No visual era mais de 15. Tinha mais de 15 mil. Muito mais. Eu tô falando oficial. Tô falando oficial. Porque no olhômetro... Tinha mais, hein? Gente em pé ao redor do alambrado. Tudo bem. Não eram todos os setores preenchidos, lotados, Luiz. Mas, gente, além do módulo 2, cadeiras e o módulo 4, tem um pessoal em pé ao redor do campo. 15 mil é um afronto e a inteligência de qualquer um. Olha só. E com isso o ABC conquista o seu título. E, Mali, quando a gente fala nesse título, nessa vitória do ABC, o ABC que vinha no retrospecto contra o América de empates e derrotas. E chega no principal jogo da temporada. Venceu e venceu bonito, jogando bem pelo placar de 4x2. Colocando o América realmente no bolso em certos momentos da partida. E o ABC conquista esse título. No momento certo, o ABC vence o clássico. Quebra um tabu da temporada que não tinha vencido o América ainda em 2022. E é campeão estadual. Pois é. O grande pulo do gato, vamos chamar assim, é essa questão toda do ABC não ter vencido o América ainda em 2022. Até então, até ontem. E conseguiu vencer justamente quando era pra vencer. Que era na hora da conquista do título, né? Técnico Fernando Marchiori. Ser justo com ele também. Vejam o padrão. Claro, foram algumas partidas. Ele chegou aí, recapitulando, contra a Sul ainda no segundo turno. Teve final de turno. E aí essa sequência de clássicos aí com o América. Deu um padrão. A gente já enxerga um padrão, Fernando Marchiori, na equipe do ABC. E pra mim, um padrão até um pouco melhor do que a gente vinha observando na reta final do Morse Júnior. Mas, Luiz, uma partida onde a Ana Carla vai contar daqui a pouco essa história. É onde teve muita alteração de protagonistas de novo, né? O ABC começando muito bem. Aí depois o América equiparou. Terminou empatando com o Elvinho. E aí teve a virada, um jogo de duas viradas. E aí na segunda etapa aí, o ABC confirmando essa superioridade na proposta e dos destaques do jogo também. Quando eu falo que o ABC venceu no momento certo, um jogador em especial apareceu no momento certo também. É, eu sei. Apesar de não ter feito um jogo de grandes movimentações ou passes espetaculares, totalmente essencial. Eu tô falando do Alisson. Cobrança de escanteio, bem cobrado, sem tirar o mérito do Alisson. Teve um desvio, matou o goleiro, matou. Mas foi muito bem cobrado. É. Na cobrança de escanteio, o terceiro gol do ABC. Da mesma forma, linda cobrança de escanteio. Na cabeça do Jefinho. Bela cobrança. O Alisson aparece, referência mais uma vez do ABC em uma partida muito importante. E outro detalhe, Málico da Giva, é o ABC que agora chega com moral pra jogar fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro, sábado, na estreia contra o Ferroviário. Não é jogo fácil. Jogar lá dentro contra o Ferroviário é bastante difícil. Pois é, eu vou começar falando do Alisson, logicamente, que aqui, em outros veículos que eu também atuo, nas minhas redes sociais, o torcedor do ABC concorda, o Alisson tava devendo. Agora, ontem, se não foi esplêndido, se não foi brilhante, ele apareceu primeiro no gol olímpico, pra mim vai ser gol olímpico, eu acabei de olhar aqui, não tem a súmula do jogo ainda. Apesar da gente saber que teve o desvio, o leve desvio do Lucas Rex, eu acho que o Daronco, claro, a gente só vai confirmar quando tiver a súmula, vai dar, deu o gol pra o Alisson, fez o gol do escanteio, fez o gol na penalidade. Muita gente até temerosa, porque no estadual, tudo bem, o Alisson fez vários gols de pênalti, mas no retrospecto de jogos decisivos, o Alisson deixava desejar em cobranças de pênalti. E aí fez o gol do ABC na cobrança dele e depois, claro, aliado também a saída do Wallace Pernambucano, pra mim, aí o ABC deslanchou. Aí o ABC deslanchou, o domínio que era até alternado no primeiro tempo, foi definitivo na segunda etapa, Luiz. É festa na frasqueira, a gente tem já imagens da comemoração aí do ABC Futebol Clube, do BCzão do Porvão, mais um título do ABC, campeão estadual do ano de 2022. Daqui a pouquinho a gente traz as imagens aí do ABC Futebol Clube comemorando. Ó, vamos falar do Leandro Senna agora, antes de trazer a matéria aí da Ana Carla Martins. Quando a gente falou do Leandro Senna, não é tirando o mérito do Leandro. O Leandro fez um trabalho espetacular. Na saída do Renatinho Potiguar, ele assumiu o time do América, deu a identidade, conquistou o título do segundo turno e, além disso, levou o América para a final do Campeonato Potiguar, onde muitos lutavam quando o América não fez boa campanha no primeiro turno. Segundo turno, o América conquista, vai pra final. Mas quando a gente acompanha as formações táticas do América, as escalações que o Leandro Senna vinha colocando dentro de campo, surpreendeu ontem algumas saídas e algumas estreias como titulares logo de cara. Por exemplo, Bebeto estreando, teste no banco. Outra, Felipe Cruz já de cara, Leozinho no banco. Enfim, são mudanças que o Leandro Senna fez e, na sua visão, mais grande... É o vinho titular, no lugar do Luiz Henrique. Exatamente. Com essas mudanças, você acha que teve realmente algum ponto ali? Não, realmente está certa a mudança. Primeiro tempo, a gente viu o que chegou, mas no segundo tempo, na hora de mudar, quem veio do banco não deu certo. O poder de mudança, você falou tudo, Luiz. O poder de mudança, de quebra de jogo numa segunda etapa, foi perdido no América com as mudanças que o Leandro fez. O Leandro que mantinha um critério, e a gente elogiou várias vezes aqui. O Leandro que continua com a cara, o trabalho tem que ser mantido, claro, para continuar. Tem estreia domingo já contra o Souza, mas assim, para o jogo de ontem, para quem tinha o padrão e o jogo jogado que a gente estava observando, mexeu demais o Leandro. Para mim, mexeu demais o Leandro. Se preocupou demais com o adversário, apesar de haver um respeito, a gente sabe que treinador sempre fala isso. Não, é um clássico, é decisivo, é um jogo de estudo. Muita gente diz a expressão, é um jogo de xadrez. Mas, para mim, Leandro mudou o estilo demais dele que vinha jogando, pensando só no ABC. Quando foi tentar mudar, você veja o momento que ele entrou, o Leozinho e o Técio, até então titulares em todos os jogos do América no Campeonato Estadual. É mais da metade do segundo tempo que eles entraram. Não tinha como reverter a situação. É, não tinha, realmente não teve efeito essa mudança. Ó, vamos falar agora do Potiguar Laboratório Ótico. Aí depois a gente fala do ABC campeão. Mais uma vez, Potiguar, meu povo. Seguinte, você de Pau dos Ferros região, olha quem vai aparecer aqui, ó. Essa mega promoção aqui. Eu estou falando da Potiguar Laboratório Ótico, gente. O Potiguar Laboratório Ótico é a ótica que mais cresce aqui no Estado. E inaugurou sua décima primeira loja. Meu povo, é lá no Plaza Shopping Pau dos Ferros. Ó, também tem Potiguar Laboratório Ótico em Pau dos Ferros. Então aproveita, porque já abriu com promoção especial e a promoção mais querida do Estado. Veja bem, em qualquer loja do Potiguar Laboratório Ótico, você vai comprar a armação que mais combina com o seu estilo. E claro, com o seu gosto, com o seu bolsinho, que é bom economizar. E vai ganhar de brinde as lentes Labilux em resina incolor. De qualquer grau. É monofocal, bifocal ou até multifocal. E tem mais. No Potiguar Laboratório Ótico, você paga com um precinho de fábrica. E recebe seus óculos bem rápido, com a clara. E pode dividir tudo em 10 vezes no cartão. Só quem tem laboratório próprio, como o Potiguar Laboratório Ótico, faz isso por você. E tem o maior estoque de lentes do Rio Grande do Norte e promoções especiais. Então não perca tempo. O Potiguar Laboratório Ótico tem lojas em Natal, Parnamirim, Macaíba, Mossoró, Assu e também em Pau dos Ferros, no Plaza Shopping. Saiba mais aproximando o seu celular para o QR Code que está aparecendo ali, no cantinho. Então aproveita, meu povo. E também o WhatsApp 991866161. Potiguar Laboratório Ótico é daqui, é da gente. É, Potiguar. Meu povo, continua participando com a gente. O WhatsApp está na tela. É o zap zap do torcedor. Alô, torcedor vinegro. Eu quero a sua participação. Alô, torcedor do Galo Alagoano. Eu quero que você participe também. Hoje é dia de festa e falando em festa, a Ana Carla Martins trouxe tudo o que rolou direto da frasqueira mais bonita do Brasil. ABC campeão estadual do ano de 2022. Foi a hora da decisão. ABC e América fizeram o sexto clássico de 2022 e esse tem um objetivo maior. Valia a taça. A vitória simples daria aos alvinegros ou aos alvirubros mais um título. Já o empate levaria a decisão para os pênaltis. E diante de mais de 15 mil torcedores no frasqueirão, o ABC fez valer o mando de campo e começou o jogo pressionando o América. Aos sete minutos, a primeira boa chance aconteceu com o cruzamento de Kelvin, mas Fábio Lima não conseguiu completar. Aos 13, foi a vez do próprio Fábio Lima cruzar e a bola sobrar para Kelvin, que chutou, mas Bruno defendeu. O América tentou chegar ao ataque, mas encontrou dificuldades em finalizar. E se no primeiro jogo da final o ABC teve mais volume de jogo, aos 27 minutos o Alisson cobrou o escanteio e abriu o placar com um gol olímpico. O gol do artilheiro alvinegro animou a torcida, mas o América seguia buscando os espaços. E aos 41 minutos, Araújo chutou e a bola sobrou para o Wallace Pernambucano, que finalizou o mal. Mas o tanque faz a diferença e no lance seguinte, ele lançou para Elvinho, que chutou para empatar a partida. Gol! Na volta do intervalo, o América estava mais ligado e aos 7 minutos, o William Marcílio perdeu uma grande chance. Mas o camisa 10 apareceu após tentar o chapéu em Filipinho e o lateral alvinegro colocar a mão na bola dentro da área. Ao consultar o VAR, Anderson Daronco confirmou o pênalti. O Wallace Pernambucano foi para a cobrança e desempatou a partida. Gol! O resultado parcial daria o título ao América. Mas como em clássico tudo pode acontecer, o mesmo Felipinho que fez pênalti a favor do América foi derrubado na área e Daronco marcou um novo pênalti. Pênalti! O Alisson cobrou e empatou o jogo. Gol! Com o empate e decisão por pênaltis. No entanto, as equipes queriam mesmo a vitória. E com o apoio da torcida, aos 29 minutos, Jefinho aproveitou a cobrança de escandeio de o Alisson e marcou o terceiro gol do ABC. Gol! O América ainda lutou pelo empate, mas nem as alterações ajudaram o time de Leandro Sena, que aos 44 minutos viu Fábio Lima aproveitar o cruzamento de Kelvin para marcar o quarto gol e fechar o placar. Gol! Fim de jogo, ABC 4, América 2. E o ABC é campeão portuguar de 2022. Uma festa fantástica esses últimos jogos, um apoio efetivo e importante do governo do estado. é crer que essa motivação da governadora sirva de exemplo para as outras empresas, para os empreendimentos do estado que compreendam como governadora, que futebol é um empreendimento que gera emprego, renda e reconhecimento popular. Primeiro quero aqui parabenizar a Bande viu, essa parceria que nós temos com a Bande no apoio ao futebol do Rio Grande do Norte e dizer da minha imensa alegria, imensa alegria. Como torcedora que sou, na condição de governadora, a gente, a gestão ter tido a sensibilidade de chegar junto do futebol do Rio Grande do Norte no momento que ele mais precisava através do programa Nota Portuguar, isso é muito importante porque o futebol é arte, é paixão, é lazer, mas o futebol é inclusão social, capacidade que o futebol tem inclusive de gerar emprego de forma direta e indireta, então é uma alegria imensa. Acho que só enobreceu o campeonato com uma final desse tamanho, desse porte e graças a Deus conseguimos estrear, estou muito feliz, apenas sete anos como treinador. meu oitavo título, minha oitava conquista, então não podia ser de maneira melhor, agradecer a Deus e aproveitar aqui também, agradecer a minha família, minha esposa, né, que estão todos longe torcendo, então é só isso e agora que o nosso pessoal desfrute. A festa na frasqueira, o quentinho de coco seco lá não não pode também, né, brincadeira. Ó, seguinte meu povo, ó, quando a gente fala de treinador, destaque, isso a gente vai escolher em um programa especial amanhã onde o Malik Nagy vai apresentar com uma bancada gigantesca, a gente já sabe que provavelmente aí pode aparecer aí o Fernando Marchiori, mesmo com poucos jogos no comando do ABC, porque ele deu uma dinâmica nesse mais querido aí, não é brincadeira não. Claro, tem o trabalho do Leandro Senna também, pode ser ressaltado, mas tudo isso a gente vai repercutir amanhã na seleção do Campeonato Potiguar. Ô, Malik Nagy, você sabe que eu tava batendo papo ontem? Diga. Com o treinador mais gato do Campeonato Potiguar. Com o grande Igor César. Igor César. Grande Igor César. Igor Moral, um abraço pra você. Eu disse pra Igor que só tem dois treinadores que são lindos no Campeonato Potiguar. Quem é um? É Igor César e o Fernando Marchiori. Não é qualquer um que tem um queixo do Fernando Marchiori, não. Tem vários apelidos carinhogos agora o Marquiori. Não, mas o Fernando Marchiori fez um trabalho. Parabéns, parabéns. Ó, o ABC que agora joga, sábado enfrenta o Ferroviário e agora o América joga. Domingão joga em casa, enfrenta o Souza da Paraíba. Jogaço que você, claro, fica por dentro de tudo na semana aqui no Jogo Aberto. Tem mais algum detalhe, Marcos? Não, o ABC já viaja, só falando sobre isso, o ABC já viaja hoje, né? Eu comentei aqui anteriormente, não teve nem tempo pra comemorar, ontem não teve. Muita festa, algazar. Hoje vai ter um almoço de toda a delegação, toda a comissão técnica, jogadores, clube. E aí o ABC viaja hoje já porque mudou o local da partida, ia ser na grande região metropolitana de Fortaleza. Foi pra Juazeiro do Norte e o ABC vai de ônibus. E aí por isso que preferiu de ônibus, inclusive, por causa da questão de malha aérea, enfim. E aí por isso que viaja hoje já pro jogo de sábado. Muito bem, ó, eu tenho um recado especial da Casa Vieira pra você, que é uma casa tradicional alagoana. Meu povo, aproveita, porque só na Casa Vieira você vai encontrar promoção exclusiva pra quem curte o Joga Aberto. É tudo que a sua família precisa. Você vai encontrar aqui, ó, na Casa Vieira. Tem tudo pro seu pai, pro seu filho, pra sua casa, pro seu carro e até pro seu pet. Ah, e o melhor, com economia que todo mundo ama. Procurou? Na Casa Vieira tem. E uma variedade indiscutível. A Casa Vieira tem setores de cama, mesa e banho, alimentos e bebidas, cosméticos, perfumaria, utilidades domésticas, materiais de limpeza, pet shop e muito mais. Além disso, sempre tem uma Casa Vieira pertinho de você. No centro, no farol, na praia e no shopping pátio. Vá até uma loja mais próxima e aproveite, porque a Casa Vieira é alagoana. É da gente. O que você procura, na Casa Vieira tem. Ô, coisa boa. Rápido Intervalo Comercial, na volta tem a sua participação, torcedor. E além disso, o título do CRB das Alagoas. O Galo Alagoano é campeão alagoano de 2022. A gente volta já. Polvo, boa é a resenha aqui no estúdio. Seguinte, meu povo, quem tá assistindo, Malu? O grande Eugênio Gomes, um abraço pra você. Treinador do Força. É, grande treinador aí, que era da nova geração, mas já é uma realidade. Um abraço pra você, todo mundo ligado aqui no Jogo Aberto. Ele disse assim, ei, mas cuidado aí, preste atenção no programa. Valeu, Eugênio. Tá difícil, a gente consegue. Vou tirar um no final, tô guardando pro final. Ó, seguinte, meu povo, a gente tem um recado especial da Sete Capital. Meu amigo Fábio vai trazer o recado pra você que tá preocupado, financiamento de veículo atrasado, não sabe o que fazer, o banco tá ligando, você tá se escondendo debaixo do colchão. Não se esconda ou não? A Sete Capital tem a solução. Sete Capital, mais uma vez aqui, pra te ajudar. Reduza 50% nos juros do teu financiamento. Chega de dor de cabeça, chega de ficar preocupado do banco levar o teu carro. Pague o preço justo. Entre em contato agora, 998-180777. Empresa com mais de 19 anos de experiência no mercado, ajudando você, meu amigo, a reduzir a tua dívida e a quitar o teu financiamento. Você não vai ter problemas com financiamentos futuros, pois a nossa negociação é direto com o banco e não prejudica você no futuro financiamento. Atuamos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Entre em contato agora com a Sete Capital, através do número 998-180777. Entre em contato, 50% no mínimo de redução a gente garante, podendo chegar até 80%. Faça a sua análise totalmente gratuita. Sete Capital, aqui tem solução. Muito bem, valeu a galera da Sete Capital. Tá aí o telefone pra você ligar pra Sete Capital e solucionar o teu problema. Seguinte, meu povo, o CRB, que é campeão alagoano do ano de 2022, é o 32º título do CRB na história do Campeonato Alagoano. E a gente já tem a imagem dos gols, hein? Do CRB, do Galo. Parabéns. Do Galo ao Virrubro. Olha lá, olha o primeiro gol. Quem abriu o placar foi o Anselmo Ramon. Eita, tem fumaça até na hora do gol. É na hora do gol. Gol do Anselmo Ramon. Abriu o placar pra equipe dos dois gols no segundo tempo, tá, gente? E depois o GUM. E depois o GUM fez o gol que decretou o CRB, que já tinha vencido a primeira partida por 2x1, com 2x0, campeão alagoano de 2022. É legal essa onda da fumaça. Na hora do gol, o cara ativa a fumaça. Não, tirando o susto que o repórter leva, o povo todo assim, do nada. Mas é uma fecha bacana de ver. Aí, o CRB, campeão alagoano do ano de 2022. Venceu o Asa no primeiro jogo pelo placar de 2x1. E no segundo jogo, aí não teve dificuldade, não. Venceu pelo placar de 2x0. O Asa é campeão alagoano. Parabéns, o torcedor do Galo. Parabéns, torcedor ao Virrubro de Alagoas. Campeão do Campeonato Alagoano. Volta pra cá que a gente tá terminando o programa. É, vamos embora, né, Luiz? Tudo bonitinho, né? Parabéns de novo, torcedor da BC. Parabéns ao Alvinegro. Começar com o pé direito da Série C. E com a América também, calma. É, calma. O torcedor americano concorda, jogou bem o América, oscilou. Mas jogou bem e tem tudo pra fazer uma boa estreia na Série D também. Temporada completa. Série C é aqui na tela da Band. Série D, você acompanha também aqui no Jogo Aberto todas as informações. Ó, seguinte. Oi. Cuidado. Só falta ir a gosto, hein? Cuidado. Só falta ir a gosto. Se acender um fósforo aqui, pipoca. Ei, amanhã é sexta-feira santa. Pelo amor de Deus. Juízo. Gente. Juízo. O cheiro, meu povo. Obrigado, gente, pela audiência e pelo carinho. Todo mundo que assiste o Jogo Aberto, tá? Amanhã tem mais. Se riscar, já viu? Bum. Bum. Bum.